Sim, um, dois, três, o senhor? Posso? Sim. Eu queria-lhe uma primeira pergunta, de uma forma muito simples, explicar-se como é que a Venium surge e o desenvolvimento teve-se sobretudo no Porto e depois do resto do mundo. Ok. A Venium começou com o resultado de projetos de investigação que estavam a ser feitos com universidades do Porto, Aveiro, mas também em parceria com universidades americanas como MIT, Carnegie Mellon. E essa investigação foi, de facto, uma investigação pioneira na forma dos veículos se ligarem entre si e movimentarem dados e foi isso que deu origem à Venium, portanto há cerca de seis anos atrás, fez-se o spin-off desses projetos de investigação e a Venium começou no Porto. O que a Venium faz é desenvolver software que permite aos veículos comunicar ou movimentar grandes volumes de dados, entre eles e a internet, usando as várias tecnologias de comunicação disponíveis no veículo. E nós, de facto, foi assim que começámos a implantar a nossa tecnologia, a ganhar a nossa experiência, foi a trazer esse software e a instalá-lo em frotas e a primeira frota mais conhecida foi o Porto, com os autocarros da SCP, em que nós estávamos a transportar todos os dados relacionados com a internet dos passageiros, através de uma rede inovadora de comunicação entre os veículos e a internet. E em que é que o facto dos veículos poderem estar ligados entre si, numa rede vasta, que benefícios aqui se traz para os players do negócio do automóvel e para os utilizadores finais? Cada vez mais a importância dos dados é fundamental para os fabricantes de automóveis melhorarem não só os veículos em cima, mas a experiência que conseguem entregar com esses próprios veículos. Cada vez mais vemos o crescimento dos connected services, ou seja, o remote unlock do carro, outros tipos de funcionalidades, saber onde é que eu deixei o carro e todos esses serviços, muito direcionados para o fabricante de automóveis, são fundamentais ou precisam essencialmente da existência de conectividade e do veículo estar ligado à internet. Acontece que estes veículos até hoje têm transmitido poucos volumes de dados, mas com a crescente necessidade de ter mais informação e big data a ir para o veículo, mas também a vir para fora do veículo, daí sim existir uma maior importância na conectividade com alta qualidade nos veículos e desligar os veículos à internet e eventualmente os veículos entre si. E o que é que isto pode mudar a perspectiva do negócio tanto dos fabricantes de veículos como dos vendedores, em que é que este data pode ter uma influência no futuro? Sim. Eu acho que a grande transformação que está a acontecer é que os fabricantes de automóveis estão a deixar de ser tão centrados no processo de fabrico do carro em si, mas muito mais focados na sua experiência e em todo o software que tem que ser instalado no veículo. Portanto, os veículos hoje em dia são compostos por 5 a 10% de software, mas os veículos a sair da fábrica em 2020 já vão ser compostos por 40% de software. Isto obriga a uma mudança radical na forma de pensar, de desenhar o veículo, desenhar a experiência que vem do veículo e isso vai ser importante não só para os fabricantes de automóveis, mas também para todo o ecossistema que está à volta dos fabricantes de automóveis, como os retailers, as lojas que vendem os carros, mas também todos os serviços de mobilidade que estão assentos nos veículos, como o caso do Uber, Lyft, Taxify e outros. Este big data vai também ter impacto na forma como se faz a manutenção dos veículos? Sem dúvida. Cada vez mais se ouve falar de predictive maintenance, em que o veículo não tem que explorar pelas intervenções marcadas para descobrir que existe um problema e que, de facto, o veículo pode fazer uma detecção automática de problemas que tem e enviar uma notificação para o fabricante de automóvel ou para as próprias empresas desenhadas para a assistência dos veículos, para que possa avisar o condutor a dizer que no próximo mês convém ir mudar aquela peça porque foi detectado um comportamento anónimo. Isto é só um exemplo de como dados e naturalmente a conectividade para fora do veículo são fundamentais para melhorar tudo o que tem a ver com os sistemas de assistência ao carro. Isto também tem um grande impacto tanto para condutores como para passageiros de veículos particulares e no transporte coletivo. Sem dúvida. Ao final do dia é, como eu disse, tudo à volta da experiência. Portanto, a experiência é muito mais confortável para um condutor e uma pessoa que tem um veículo privado, de não ter que ir só à fábrica quando o veículo chega a uma certa quilometragem, mas poder ir quando o veículo tentou um problema. Isso vai especificamente para substituir aquela peça e, ainda mais, o tipo de qualidade de serviço que se pode dar é, não só o veículo vai ter que fazer uma inspeção completa, mas a peça já está à espera do veículo, à espera da pessoa e as intervenções podem ser mais rápidas, mais personalizadas e, ao final do dia, a experiência é muito melhor. Isto também é uma forma de expandir redes Wi-Fi de uma maneira muito mais simples. Sim. O que está a acontecer é que os veículos agora estão a fazer parte da internet e, tipicamente, os veículos têm sido consumidores da internet, mas existem muitos casos em que os veículos também são propagadores da internet para outros. E, no exemplo que nós tínhamos no Porto, os autocarros estavam a disponibilizar internet para os passageiros, mas os próprios veículos privados em si podem começar a disponibilizar internet para as pessoas, para o utilizador comum, mas também para outros veículos. E esses são muitos dos casos que nós endereçamos na Veniam, em desenvolver software que permite os veículos terem estes diferentes tipos de conectividade entre si e também com a internet. Ok. Muito obrigado. Tchau.